Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do CyberDest to Die, nossa série de Minha Base Minha Vida. Espero que vocês estejam bem, se preparem para a nossa hordinha, beleza? Show. Antes de mais nada, aqui eu preciso apenas de mais alguns itenzinhos, tais quais são Steel, Electrical Components e Mechanical Parts, certo? Para a gente poder reparar isso aqui caso necessário, tá? De resto, já estamos prontos, né? Deixa eu reparar essa parede que eu esqueci. Acho não, né? Está na cara que eu esqueci. Eles bateram bastante aqui na história de passada, né? E para você que não viu a história de passada, né? Por favor, veja, tá? Dei só upgrade nesses três aí, não precisa, tá? De forma alguma. E essas escadinhas aqui eu dei upgrade só porque eu posso. Only cause I can, né? Famoso. Maravilha. Bom, aqui, vamos ficar aqui em cima. Trazer a nossa A12. Eu vou pegar aqui também um Rocket Launcher. Até porque eu não usei. E eu vou pegar essas, eu acho que essas Rocket Frags que eu quero. Porque elas dão Explosion Damage, né? Nada de Block Damage, né? Então, elas não quebram a nossa base, né? Deixa eu ver o que ela fez aqui. É, eu acho que não fez nada, né? Bom, beleza. Essa aqui é a nossa base, né? Essa aqui é a segunda. Beleza, então vamos começar essa bagaça, então. Antes de mais nada, Ligar tudo. Aqui, só pra me divertir um pouquinho. Opa, quer ver? Deixa eu só testar aqui o treco. Desceu aqui, ó. Oh, oh, desceu. Boa. Aqui, ó. Opa. Aqui a gente não leva dano, mas a gente consegue reparar, tá vendo? Beleza. Aqui tudo certo. A gente aperta o F6. Spawn 25. Vamos aqui, ó. Vamos ver. Joey Zombie Nurse Feral. Vamos ver. Ah, eu quis fazer isso só pra testar, tá, galera? Ó que beleza. Ó o tanto de XP que a gente ganhou. Nossa. Nurse Feral. Nossa, ó. Isso aí foram 100 zumbis, tá, galera? 100 zumbis. Ó, eu vou spawnar uma e duas, ó. Uma e duas. Que beleza, hein? Tô vendo que essas... Essas daí dropam um pouco o item, né? Especial. Maravilha. Bom, agora vamos lá. Vamos que vamos. Eu vou começar aqui com um Mow Radiated. E... Outro Mow Radiated, ali. Beleza. Agora é só fazer com que eles fiquem bom aqui, né? Então, esses daqui, lembrando, né, galera? Esses daqui são Radiators, tá? Radiators são os mais suportes. Claro, né, não ficar na ponta do canhão, ali, né? Então, eu vou levar um tirão da dobra, que tá aqui na minha frente. Deixar aquela dobra que tá atirando ali nos ajudar, né? Já tem bastante zumbi machucado, ferido, né? Ó, mas aí que... É... A gente tem muitos zumbis, né? Lembrando que eu spawnei cem deles, né? Spawnei cem deles. Deixa eu reativar essas armadilhas aqui. Vou spawnar menos, tá? Pra ficar mais original, né? Ó, ela levou um headshot aqui, ali. Perdeu a cabecice. Ó, ele pulou e bateu, hein? Safado. Alguém perdeu o bracinho ali? Quebraram as conexões aqui? Não sei dizer... Ah, tá, eles quebraram sim as conexões. Beleza. Ó, tá spawnando uns 500 mil screamers ali. Peraí que o negócio aqui vai ficar feio. Deixa eu só matar esses zumbis aqui, galera. Não se preocupem, tá? Isso aqui funciona, porém, né? Olha a quantidade de zumbi que apareceu agora aqui, né? É, eles quebraram o nosso Generator Bank, né? Generator... Bank... Como é? Bank... Power Bank, né? Aliás... Não, Power Bank, ó. Caramba, ué. Ah, tá ficando um toninho. Generator Bank. Beleza. Aqui a gente pode pegar a nossa Wire Tool. Wire Tool. Não, não é o Generator Bank, né? É o Power... Como é que chama? E o Battery Bank, né? Isso, Battery Bank. E aí, dembada aí, Skrira. Eita lá, Skrira. A gente pega aqui, conecta, conecta aqui. E põe pra lá. Aí, agora sim. Aí, boa. Agora sim. Nossa, céu tortão isso aqui, hein? Ixi. Cadê a Screamer? Tá aqui. Fazer uma limpinha aqui nos zumbis. Aproveita que a gente aproveita e se diverte um pouco, né, galera? No último episódio aqui... Oh. No último episódio dessa base, né? Pegou 40, só nessa Brincation aqui. Beleza. Beleza. Tem mais alguém aqui. Tem mais alguns... Chegando ali. E por alguma razão, né? Deu Trigger, gente. Nesses monte de zumbis. Nossa, mas tá spawnando um monte de Screamer aqui, hein? A gente causou algum evento violento aqui, né? Algum evento violento. Quem que spawnou tudo isso aí de Screamer? Beleza. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte também, tá? Tive até uma outra ideia. Iron. Vamos pegar as Iron Bars aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Coloca aqui. Coloca aqui. E a gente põe uma outra aqui, ó. Beleza. Aqui, vamos reparar full. Fullzão. Fullzão. Boa. Não precisa reparar aquilo ali, né? Claro. Reparar, why not, né? Tem um zumbizão aqui, ó. Chegou pelas costas. Beleza. Tô vendo mais um Screamer. Tá lá na frente. Ali, ó. Beleza. É, com certeza essas armadilhas aqui estão atraindo muito o zumbi, né? Bom, beleza. Vamos lá. Mole Feral. Mole Feral a gente pode matar com uma granadinha só. Pra gente acertar no meio deles ali, né? Claro. Boa. A gente pode vir aqui. Vamos pegar mais bombinhas dessas Rocket Frag. Boa. E aqui eu quero lutar contra os Radiators, tá? Que é os Radiators que me importam. Se eu botar uma... Ó, se eu botar um... Eu vou jogar uma Rocket Frag no meio. A gente tem que... Não mata, né? Com uma. A gente tem que jogar duas. Então, Se eu colocar uma Radiator ali. Certo? Vamos ver qual o caminho que eles pegam. Beleza. Tô deponando ali o zumbi. Lembrando que são duas doze atirando, né? Veio a minha, né? E a... A da Turret, né? Olha só. Bom, com... Dois zumbis, né? Eles não chegaram ali na base direito. Vamos dar um Repair de novo. Esse primeiro aqui foi o que mais ficou zoadão, né? Beleza. E o que tá atirando é essa daqui. Colocar aqui. Que a gente dá a Lock, né? Que senão ela não atira. E o que eu poderia fazer aqui também, galera. Além disso, que a gente tá aqui, né? Tá aqui na nossa frente. A gente pode colocar... Uns concrete aqui. Ou, na verdade, não precisa nem colocar os concrete. A gente pode fazer o quê? Se a gente quiser melhorar isso aqui mais ainda. Opa. Se a gente quiser melhorar isso aqui ainda mais. A gente... Ah, tá spawnando um monte de Screamer. Olha, olha isso. Não sei de onde tá vindo tanto Screamer assim, mas beleza, né? Que eles bateram bastante nesse bloco específico. Lembrando que eu não ativei essas armadilhas de baixo, né? Mas eu tô vendo que elas sofreram um dano. Aqui, sofreu um dano mínimo. Zero. De boa aquela ali. Vamos reparar aqui. Só porque já tá ali, né? O Inoff. É, ele... Mesmo que ele não tire minha vida, ele... Ele acabou perdendo vida, né? Bom, né? Curiosidade. Beleza. Faltou aqueles blocos lá atrás, ó. Nem tinha percebido. Ah, aproveitar, né, galera? Dar uns tirinhos aqui. Por que não, né? Maravilha. Vamos colocar aqui, então... É... Turrets. Mas vamos colocar mais umas turrets. Mais umas turretas. E aqui, se a gente quiser estourar mesmo a boca do balão, né? Se eu atirar... Se eu atirar... Ó, esse negócio tá com quanto de vida? Tá full. Se eu pegar o dozão e meter bala... Ah, ele perde 40 só. Eu acho que deve ser os 40... Sei lá. Whatever. Bom, aqui se a gente quiser estourar mesmo o negócio... Além de botar aquela ali, a gente pode reforçar com duas. Ou até mesmo... Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, ó... Concrete. Vou pegar o Concrete Bloco mesmo. Sem problema. A gente pode puxar aqui, ó... Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E uma, duas. Aqui também. Salpicar aqui, ó... Umas dozes. Tá claro que isso aqui vai gastar muito mais munição, né? E tal. Mas olha, eu vou te garantir que a gente vai ficar bem safe, né? Vamos mandar a bala aqui, ó... Aqui a gente pode colocar... Pra cá. Pra cá. Pra cá e... Aqui. Boa. É que a gente, né? Joga isso de volta. Pega isso. Aqui a gente consegue distribuir assim. Desse jeito. E como a gente tem bastante bateria lá, eu acredito que dê certo. Pra gente ter mesmo, né? A gente consegue segurar todas essas armadilhas aqui. Só que aí, claro, eu vou encher de munição de doze aqui, né? Shotgun. Beleza. Lock. Lock. Lock também. Vamos repetir. Boa. Deixa eu tirar isso aqui que tá com esses montes de triângulo na minha cara. Já não tô conseguindo enxergar mais nada e ficar doendo meu olho. Boa. Munição todinha que a gente precisava mesmo. E aqui embaixo a gente também tem mais um pouco. Perfeito. E aqui a gente só vai caprichar aqui com a munição. E aqui dentro também, que a gente precisa. Aqui mais que tudo também, né? Deve ser usado bastante. Apesar que eu já recarreguei, né? Beleza. Bom, aqui... Vamos lá. Aqui eu vou mandar bala. Marlene. Pegar a Marlene mesmo. Saber? Vamos jogar uma bomba ali no meio. Eu não vou pegar a Marlene não. Porque essas Marlene tem tudo com as pernas voadas. E elas demoram bastante, né? Elas não têm a melhoria, vamos dizer assim, de velocidade. Né? Então, beleza. Vamos matar elas ali. Cara, eu vou pegar o zumbi mais cruel que tem. Vamos ver quem que é o mais cruel aqui. Nurse. Vou colocar aqui Farrell. Farrell. Temos o... Soldier, blá, blá, blá. Não, o Radiated. Farrell não, né? Radiated. Radiated, não é? Radiated. Entendi. Zombie Yow. Zombie Mow. Skateboarder. Screamer. Ahn... Soldier. Beleza. Agora vai. Agora o negócio vai ficar... Intento, galera. Cara, isso aqui com certeza vai cair, né, galera? É muito difícil. Pode ver que, né, os lança-foguete aqui são excelentes. Beleza. Veramos a... A hordinha aqui, hein. Valeu. Ó, tem um com a cabeça pendurada, esticadona. Parece uma girafa aqui, ó. Ui. Ui, a cabeça esticada. Beleza. Ah, vamos falar o seguinte. Não vamos apelar tanto. Vamos colocar só... É... É... Tem 25? Tem. E claro, vocês sabem que esses zumbis aí, eles têm armadura, né? Vamos lá. Ok. O louco, já um voo na minha. O louco, já um voo na minha. Olha o tanto de Screamers chegando ali em baixo. E a third aqui está mandando fala. Agora está chegando aquelas hordinhas ali em baixo. Estão todos caindo ali. Estão todos caindo. Está aquela dormida aqui. E mesmo assim ainda continuam vários. Agora sim a gente está com uma ordem. Está todo mundo aqui. E o bom é que as armas ali estão atirando. Então, eventualmente vai acabar a munição na parte da frente. Depois eles vão chegar na parte de trás. E o bom daqui é que se eu quiser melhorar os itens, eu só pulo aqui. Melhorar não, mas reparar ele. Desse jeito aqui a gente não para. O meu freme está... Está... Eu estou com 10 fremes por segundo aqui. Está terrível. O vídeo para vocês vai ficar um pouquinho melhor. Vai cair um pouco do tempo. Mais um pouco do tempo. Vou me ouvir um pouco do extremismo aqui. E a gente pode mandar bala aqui desse jeito. Como a gente sabe, essa Rocket Launcher aqui, ela não destrói, né? Ela tira as vidas, como dizem. Opa, aquele ali foi pro Limbo, né? Beleza. Ó, com o cabestão ali. E claro, né? Eu foquei essas 12 todas em atirar ali, né? Então, se eu virar ela pra cá, ela vai meter bala nos zumbis do outro lado, né? Então, dependendo de onde eu posicionar, né? Estratégicamente, as minhas armas, elas vão atirar nos zumbis especificamente, né? E isso que eu acho bem legal dessas armadilhas. Pra mim, apesar que elas poderiam ser 200, 360, né? Se eu ativasse alguma configuração nelas, né? Ó, levou um Red Minho ali. Como sempre, um foguete vai pro Limbo, né? Perde foguete, vai... Sei lá pra onde. Aí, menos um. Ó, matou ali já. Gordão ali, ó. Bom, aqui, galera, isso aqui a gente consegue segurar basicamente o dia inteiro, né? Quando tiver a munição no atasar, mas esse treco estiver girando, eu já tiver recurso, né? Pra reparar isso aqui. Isso aqui vai que vai. 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 O que eu quiser aqui ajuda, ainda não é? Posso mandar a bala ali também, né? Daí, foi a que mais próxima chegou, né? Porque... Olha o tanto de dodos atirando ali. Essas dodos ficam atirando na frente, né? Então, elas conseguem segurar ali. Se eu quiser subir aqui, eu venho pelo lado, tá? Aqui, ó. Sem problema. É claro, o jogo tá muito empolgadão aqui, tá difícil de enxergar. Aí, não foi. O importante é que a gente não fica na frente do fogo ali, né? Se não, vou levar a bala de graça. Ó, tá vindo um zumbinho infinito aqui, basicamente, né? Zumbinho infinito. Deixa eu pegar mais um slug. Vamos usar mais um slug. Vamos mandar um balão. Temos um ferro ali, ó. A slug, pra quem não sabe, é uma bala de... É um tiro de doze gigante, né? É que... O tiro nem sempre vai reto, né? Mas devia. Até porque eu tô sentado, né? Tá abaixado. Mas isso aqui, acho que se pega um tiro na cabeça, isso aqui já vai... Ela já vai pro limbo, já. É, com certeza não é mata, tá vendo? Só uma. Ó. E aqui a gente consegue, galera. Fica a noite inteira, ó. Já tá de noite no jogo, já. De boa. Vou fazer o seguinte, até, ó. Só pra dar uma... Uma doidinha aqui. Ó, aceleradinha no tempo. Conseguindo mexer naquele negócio ali, né? Então... Aí, ó. Cinco. Vamos voltar um pouco mais aqui. Tá, lembrando que eles podem vir correndo, de boa, ó. Ó, tem aquela ali que tá correndo, ó. Levou um tirão, já. Ó, até aí tá correndo, ó. Ó lá. Pronto. Acabou a cabeça. As armas aqui, todas... Essas armas todas vão me defender aqui, ó. Tranquilo. Como é que eu disse? Enquanto tiver munição nesse negócio... Eu já estou basicamente mal. Ó o tanto de Screamer ali atrás. Nossa. Você achou que tinha acabado? Acabou não. Tem um monte. Tomou na cabeça. Tomou. Outra, ó. Tá vendo? Um tiro se pega mesmo. Um tirão gostoso mesmo. Detonou, ó. Detonou a outra ali. Vamos ver. Aplod dele também. Também tem mais um Sparrow na esquerda ali, ó. Olha lá, os ferros não tem nem chance de chegar. Tem muita arma atirando, tá vendo? Já era, ó, tomou na cabeça ali, ó, já era, ó, bem na hora que você atirar acabou. Eita, vai. Tô levando dano não dos zumbis, tá, mas ele foi ali do... da Trap. Os zumbis tão dando tudo premizado, né, porque tem muito zumbi na tela aqui e o zumbi tá dando uma... Tá meio que pedindo pra sair, né? Tá meio que pedindo pra sair, né? Foi isso. Nossa, se você atira de perto, delícia, né? Sai voando. Pula, vai, pula. Ah, tá muito lag, tá muito lag, eu não tô conseguindo enxergar. Bom, mas deu pra pegar a ideia, né, galera? Base infinitamente secura. Secure, né? Ó, secura. Segura, né? Ó, vai. Vem lá. Vem lá. Ele tá indo e vai me assar, né? Um bote, é um bote. Olha, tem um bote! É mais quentira que ela vier. E essa daqui tá em ação toda hora, né? E olha, eles nem danificaram a nova estrutura, tranquilo E galera, é basicamente isso, beleza? Vou deixar o vídeo por aqui, vou até me distanciar um pouco, porque tá um lag do caramba ali Beleza? Espero que tenham gostado dessa segunda base também, beleza? E é isso aí galera, então, valeus, falows, até o próximo vídeo e tchau! Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal Falows galera, até o próximo!